É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Ela vem pro Mandelão pra sarrar na rapaziada Pode vir cheia de fogo, jogando pros quebrada Vem sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, jogando no bucetão, toma toma pirocar Vem, gritando no bucetão, toma toma pirocar Vem, sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, jogando no bucetão, toma toma pirocar Vem, gritando no bucetão, toma toma pirocar Vem, sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, sarrando em mim e jogando no meu espaço Aqui, Tomé Azul novinha, pega essa visão DJ Dereck, o mais bravo que você quer Vai descendo pro ciltão, tom, 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 tom Vai subindo pro ciltão, tom, tom, tom Vai descendo pro ciltão, tom, tom, tom Vai subindo pro ciltão, tom, tom, tom Com uma repadinha, estivando os irmãos Vai descendo pro ciltão, tom, tom, tom Ela vem pro Mandelão pra sarrar na rapaziada Pode vir cheia de fogo, jogando pros quebrada Vem sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, jogando no bucetão, toma toma pirofada Vai ligando no bucetão, toma toma pirofada Vem sarrando em mim e jogando no meu espaço Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço Aqui tomei azul novinha, pega essa visão DJ e Dere que o mais bravo que tiver Vai descer no bucetão, toma 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 A CIDADE NO BRASIL